Fala galera, aqui é o Carlos Gondim e sejam bem-vindos ao canal PSVR Brasil. Galera, é o seguinte, nos últimos dias nós tivemos uma chuva de anúncios de datas de jogos para o Playstation VR. Várias datas foram anunciadas na State of Play, outras saíram depois da State of Play e outras datas antes da State of Play. Então eu reuni aqui nesse vídeo todos esses jogos para vocês marcarem no calendário o que vai sair para o PSVR nos próximos meses, beleza? São 18 jogos ao todo, todos com trailers. Para abril já tem 6 jogos previstos, incluindo o Dreams, que acaba de ter sua versão de acesso antecipado revelada. O Dreams é um jogo de criar jogos que vai ter suporte ao PSVR, mas pelo menos por enquanto ainda não vai ter esse modo VR. Mas em abril, logo em abril já, vamos ter Immortal Legacy The Jade Cipher, um shooter chinês que era conhecido antes como Kill X. Esse jogo tem uma pegada meio Resident Evil e já vem sendo desenvolvido aí há anos, né? Outros 4 jogos estão previstos para maio, incluindo o Blood & Truth e o Sirento VR. Dois shooters que prometem bastante ação aí no nosso PlayStation VR. Bom, o resto eu deixo para vocês conferir no vídeo, beleza? E antes de começar, eu já vou pedindo para vocês deixarem o like, se curtir esse conteúdo que a gente está trazendo e se inscrevam no canal, né? Se ainda não são inscritos. Deixem seus comentários o que vocês estão esperando aí para esse ano do PlayStation VR, quais são os jogos que vocês mais estão aguardando, beleza? Então chega de papo, partiu para o vídeo! Música A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 TEACHERS AND GIVE US FEEDBACK THAT WILL HELP SHAPE THE FINAL DREAMS EXPERIENCE WE CALL THIS CREATOR EARLY ACCESS EXCITING INSPIRING AND LEARNING FROM A LIMITED GROUP OF DREAMS EVANGELISTS DURING EARLY ACCESS YOU'LL GET YOUR HANDS ON ALL THE POWERFUL CREATION TOOLS DREAMS HAS TO OFFER YOU CAN CREATE ANYTHING YOU CAN THINK OF WE'LL TEACH YOU HOW TO USE DREAMS WITH A WHOLE BUNCH OF INTERACTIVE TUTORIALS Você poderá designar suas próprias jogos, compreender música, sculptar e desenhar caráctas. Tudo dentro de seus sonhos. Nós daremos remixable jogos de arcade que você pode experimentar com e construir. Ou, se preferir, você pode dividir os separados para ver como funcionar. Nós inspiramos você com galerias de lindos e minigames que mostram os finos estilosos e possibilidades de sonhos. E quando você está terminado, você pode compartilhar sua criação com o resto da comunidade e colaborar com os outros sobre algo novo. Join nós, como pioneiros, com infinita mundos para criar, descobrir e compartilhar. DREAMS Early Access vai vivo no capítulo 16 de abril. Você pode comprar isso no Playstation Store. Limitados espaços estarão disponíveis. Muitos anos atrás, há um poderoso poderoso que seu desejo era a morte. Ele enviou os soldados para abrir suas pessoas, tirando os jovens e os jovens para experimentar. Minha mãe foi uma das pessoas que experimentaram. Muita mãe foi uma das pessoas que experimentaram. Muita mãe! Você não sabe o que está esperando por nós. Muita mãe. Muita mãe. Muita mãe. Você... Muita mãe ! Hã? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Unauthorized access detected. Auto-lock done, activated. Can't raise any of my contacts. Attacks are breaking out everywhere. Jacob, please respond. Let's do this. 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 Let's do this.